Os cientistas descobriram, graças à sonda espacial Voyager 2, que a região em torno da borda externa do nosso sistema solar é composta por vento solar que colide com a sopa de plasma interestelar, uma parede de 49.500 graus Celsius de plasma de baixa densidade. Não esquente. A baixa densidade indica que a Voyager 2 pode passar por ela sem problemas, ou melhor, sem derreter. De acordo com um artigo publicado no início deste mês na revista Nature Astronomy, o meio interestelar muito local, também conhecido como parede de plasma quente, é variável próximo à heliopausa e mais quente que o esperado. Observações previam uma temperatura de um meio interestelar muito local de 14.700 a pouco menos de 30.000 graus Celsius. A heliosfera que o Sol fornece bloqueia 70% dos raios cósmicos interestelares. Se não tivéssemos este escudo, esses raios cósmicos interagiriam conosco aqui na Terra, causando um aumento sério na quantidade de radiação que absorveríamos. Não está claro como a parede do plasma afetará seres biológicos inviabilizando viagens interestelares, caso os seres humanos decidam ir além de Marte e, eventualmente, deixar nosso sistema solar. Mas, considerando tanto a Voyager 2 quanto a Voyager 1, parece que, pelo menos, nossas naves interestelares não seriam afetadas negativamente. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias.